O começo da semana sempre é um incentivo para quem quer trabalhar e está em busca de emprego. Aqui no Amazonas, de acordo com dados oficiais, mais da metade das vagas ofertadas esse ano não foram preenchidas. 120 carteiras de vacinação contra a Covid precisam ser substituídas aqui em Manaus. Paulo Paixão vai explicar para a gente ao vivo. Essa era a pergunta que eu ia te fazer também em relação aos faltosos da Covid. Esse número só vem crescendo, a gente tem acompanhado aqui até para fazer um alerta para a população. Mas eu queria saber também sobre as 120 carteiras de vacinação contra a Covid que agora vão precisar ser substituídas. O que aconteceu? Por que tem que fazer isso? Olha, vamos ver aqui. Paulo, pelas informações, um ótimo trabalho para você. Vamos então aos dados da vacinação aqui em Manaus. Vacinômetro da Prefeitura já aqui na tela, subiu um pouquinho mais. A gente vê aqui a quantidade de pessoas com ciclo vacinal completo, 30% contra a Covid. E como está sendo feita a distribuição de doses para atender essa faixa etária no interior do Amazonas. A gente volta em instantes, 6h18. Em Parintins, o público de 12 a 17 anos começou a ser vacinado contra o Maraquicinho, o estádio de Copa do Mundo. Essa edição do Jean 2 fica por aqui. Globo do Rio para receber as reportagens exibidas, assistindo a animação da Rede Amazônica ao vivo. Outras notícias você vai ter cedinho no Bom Dia Amazônia. Tenha uma ótima noite. Outras notícias você vai ter cedinho no Bom Dia Amazônia.